Desfeche esse dia, foi igual aos outros dias Não é o que eu queria, mas este é o clima Sozinho na minha cama, as paredes Testemunha, assisti esse drama Ouço minhas músicas No meu fole, eu estou aqui Sozinho e o anone O meu coração sente muita fome de você Você está tão longe de corpo, de alma, de mente Muita calma, é claro que um dia Essa saudade de ti Pode evoluir como pode regredir Não quero te medir com essa dor no coração Eu sei, eu vou explodir Essa bomba que nele está Foi armada, agora programada Eu só não sei, sinceramente Eu amava Se meu coração conseguirá ativá-la Eu amava Eu estou aqui, sozinho e o anone O meu coração sente muita fome De você, de você, de você De você, de você Eu amava Eu amava Eu anamo Eu amava E-1-N-A 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 E-1-N-L-V